Muito boa tarde a todas e a todos. É um prazer muito grande estar aqui para falar um pouquinho da transformação digital dentro do setor público, dentro da Prefeitura de São Paulo. Para a gente é um orgulho muito grande tentar conduzir e ajudar a conduzir essa missão tão cara e tão importante, não só para nós, mas principalmente para o cidadão, para a pessoa que depende dos serviços públicos na cidade. E está vendo isso, a escassez de recursos que a gente tem no setor público e como a gente tem que correr atrás para chegar a um nível de excelência de atendimento dos serviços. Falar um pouquinho de transformação digital é muito mais do que falar de tecnologia ou falar de soluções tecnológicas. Além da parte tecnológica em si, que no nosso ponto de vista é só a parte acima da água do iceberg, quando a gente fala de nuvem, quando a gente fala de interoperabilidade, quando a gente fala de internet das coisas, inteligente artificial, a gente está falando só da parte de cima. O que vem por baixo, que faz tudo isso acontecer, está sempre alinhado à mudança cultural que a gente tem que trabalhar internamente no setor público. Então, trabalhar competências, trabalhar modelos de negócio, trabalhar governança, trabalhar liderança, oportunidades, mindsets, trabalhar gestão da mudança no setor público, trabalhar gerenciamento de risco, para a gente é o mais importante e é a parte maior, a parte de baixo do iceberg. Não se trata exatamente da gente ter uma estratégia digital, mas uma estratégia de gestão, uma estratégia de governo, que tem a tecnologia como habilitador, que tem a tecnologia como parceiro para implementar as iniciativas e para melhorar o serviço público para o cidadão. Os governos são naturalmente mais atrasados do que o setor privado. E a gente sabe que isso não pode ser nunca desculpa para que a gente não consiga evoluir, não consiga melhorar o serviço ao cidadão, o serviço do setor público. Deve, sim, ser mais um elemento de força para a gente buscar tirar esse atraso, para a gente buscar angariar mais recursos, para a gente buscar aumentar o investimento e com isso a gente conseguir evoluir no sentido que merece o cidadão. Aspecto fundamental para a gente abordar aqui e com as pessoas que eu vou chamar já já é a questão do uso de dados. Pouquíssimos governos fazem uso estratégico da questão dos dados. Os dados são alguns dos maiores habilitadores da transformação digital. A importância é muito grande e a gente sabe que a gente está muitos, muitos passos atrás com relação a isso, o que também não é desculpa para a gente tirar esse atraso e buscar novas ferramentas e novas análises para que a gente consiga suportar a melhor tomada de decisão. A gente tem que saber jogar também as batalhas de curto e médio prazo que integram os ciclos políticos. Quando a gente fala de estratégia de transformação digital, a gente está olhando para a estratégia de longo prazo, a estratégia que perpassa vários ciclos políticos. Então, quando a gente está falando de um ciclo político, de um ciclo de quatro anos de gestão, às vezes oito anos de gestão, o que a gente tem que saber é tirar os melhores frutos disso. Se estruturar da melhor forma, alinhando as prioridades de cada ciclo de gestão, de cada ciclo de governo, para que a gente consiga tirar os melhores produtos de forma aderente à nossa estratégia de transformação digital. E esse impacto, que em última instância é o impacto na vida do cidadão, é o impacto para a cidade e na melhoria dos serviços públicos, tem que ser um impacto para todos, tem que ser um impacto inclusivo, tem que ser um impacto que abranja todo mundo, todo mundo, principalmente quem mais precisa dentro da cidade. Bom, a ideia é falar um pouquinho de como isso está sendo estruturado, de como isso está acontecendo na Prefeitura de São Paulo e de vários aspectos que a gente tem trabalhado e que todas as equipes têm trabalhado. Então, eu queria chamar algumas pessoas que fazem parte desse processo de transformação aqui com a gente. Queria chamar aqui o Fernando Barbosa, diretor do Departamento de Governança de Tecnologia, lá na Secretaria de Inovação e Tecnologia. A Sara Martins, que é líder do escritório de projetos da Secretaria de Inovação e Tecnologia. O Samuel Halise, que é líder de um dos projetos mais importantes do ponto de vista de transformação digital e de paperless dentro da Prefeitura. E o Douglas Bernardes, que do ponto de vista da comunicação, que é um elemento de força fundamental para a gente, tem trabalhado isso junto à Prefeitura, junto à Secretaria de Comunicação e ao gabinete do Prefeito. Bom, primeiro, boas-vindas a todos. A gente vai conversar um pouquinho com essas pessoas que são alguns dos responsáveis por esse processo de transformação digital. Queria começar com o Fernando, que está lá na ponta. Fernando, como que a gente costuma dizer, a gente não consegue esperar que a Prefeitura tire todo o atraso de tecnologia, ou que qualquer governo tire todo o atraso de tecnologia, para que a gente consiga trabalhar inovações tecnológicas, para que a gente consiga trabalhar olhando para o futuro, olhando para a frente. E a gente sabe que trabalhar esse backlog que a gente tem é condição necessária, mas não suficiente para a gente conseguir fazer essa evolução. De toda forma, é fundamental que a gente consiga trabalhar essa estruturação. Como que a Prefeitura tem lidado com isso, tem trabalhado com essa falta de maturidade, vou chamar assim, de tecnologia, e trabalhando isso em conjunto com todos os outros órgãos? Boa tarde a todas e a todos. André, tem algumas iniciativas que já começaram há algum tempo na Prefeitura, mas vigente, eu vou contar especificamente a que eu trato na minha área, desde 2017, tem uma política de governança de tecnologia vigente, cujo objetivo é elevar a maturidade das áreas de tecnologia que existem na Prefeitura. A Prefeitura de São Paulo é muito grande, existem mais de 70 órgãos para atender toda a demanda da população de São Paulo, que é uma cidade muito grande, são mais de 12 milhões de habitantes só na cidade em si, sem falar da grande região, de todo mundo que passa por São Paulo para trabalhar todo dia e mora em outras cidades. E a gente tem muitos esforços acontecendo em cada um desses 70 órgãos, a estratégia da governança é achar uma forma de conseguir criar sinergias, criar diretrizes, caminhos comuns para todo esse pessoal que precisa da tecnologia para entregar serviços melhores para a população. A partir dessa política de governança, nós publicamos também em 2017 o primeiro plano estratégico de tecnologia que contemplou a Prefeitura de São Paulo como um todo e a partir deste plano nós colocamos em prática outras ações. Nós pedimos anualmente que cada uma das áreas de tecnologia façam um planejamento anual listando iniciativas que eles pretendem fazer para cumprir metas e objetivos que nós colocamos no nosso plano estratégico. Nós publicamos orientações técnicas, que são documentos com recomendações e sugestões para disseminar boas práticas dentro da Prefeitura, criar caminhos para que quem é gestor de TI saiba como contratar e adquirir recursos de tecnologia da melhor forma, garantir um planejamento e uma renovação adequada da infraestrutura de tecnologia. Nós promovemos fóruns, encontros presenciais para quem trabalha com tecnologia e a capacitação desses servidores. Nós tivemos uma iniciativa muito interessante em 2018 de fornecer uma capacitação presencial para quem trabalha com tecnologia na Prefeitura por meio do SENAI. Então foram cerca de 340 vagas, 215 servidores públicos capacitados em frentes básicas para que eles pudessem trabalhar com a tecnologia. E a gente entende que isso, quando a gente fala em transformação digital, a Prefeitura já consegue ter iniciativas que atendam a população final. Mas se a gente quer ter mais dessas iniciativas, é muito importante que a gente consiga ter uma base tecnológica, um nível de excelência operacional que abranja toda a Prefeitura para que seja mais tranquilo, seja mais comum a gente ter, de fato, tanto analistas de política pública, servidores das mais diferentes frentes dentro da Prefeitura, conseguindo, de fato, entregar serviços melhores, serviços inovadores e conseguir atender cada vez melhor a população de São Paulo. Obrigado, Fernando. A gente sabe que esse trabalho é absolutamente fundamental para que a gente consiga criar condições para que a evolução da Prefeitura daqui para frente possa ser feita de maneira mais sustentável e para que a gente consiga ter uma infraestrutura mais adequada. Do ponto de vista das iniciativas que estão num senso de urgência muito maior e que estão aliadas com olhar para frente e conduzir, principalmente, os projetos que envolvem vários órgãos. A gente estava olhando, ouvindo no outro painel, no outro palco agora há pouco, a nossa secretária adjunta falar que a estrutura da Prefeitura é uma estrutura muito grande. São mais de 120 mil colaboradores, são praticamente 70 e tantos órgãos para a gente trabalhar. Como que a gente consegue, Sara, fala para mim, como que a gente consegue trabalhar projetos que são transversais, tentando alinhar um pouco essa parte dos ciclos políticos, dos ciclos de gestão, com uma estratégia de transformação digital. A gente sabe que o nosso gestor é ávido por resultados. Normalmente, ele tem um ciclo político que nem os quatro anos ele acaba durando. Normalmente, dois anos, às vezes um ano. E o que se tem nesse período é que mostrar resultados com projetos que normalmente têm que ter impactos de curto prazo. Como que a Prefeitura se estruturou e como que a Prefeitura está trabalhando esses projetos? Que tem que influenciar tanta gente e tem uma cobrança muito grande por impactos de curto e médio prazo. Boa noite, pessoal. Bom, eu enxergo que o principal desafio para a entrega de projetos na Prefeitura é você gerenciar riscos. Porque eu estou falando de projetos com grande impacto orçamentário, com grande impacto na população em geral. Então, a gente tem diversos exemplos de iniciativas que a gente tocou lá no escritório e que a gente pode citar aqui que causaram esse impacto. E quando a gente fala em trazer a transformação digital em um curto período de tempo, é a forma como eu estruturo o trabalho, como eu demonstro o valor dessa entrega. Então, quando eu vou fazer um plano de projeto, nenhum projeto da Prefeitura que eu peguei nesse tempo que eu estou tem menos que seis meses. Eu nunca peguei um planejamento lá que há seis meses eu entrego. São projetos de, no mínimo, quatro anos. Só que, quando a gente começa a quebrar isso em ciclos de entregas, eu acho que o grande exemplo disso é o Empreenda Fácil, que é um projeto que eu enxergo ele para entregar tudo o que a gente pensa para sair da fase de projeto cinco anos, no mínimo. E a gente já conseguiu, em um ano, fazer uma entrega em que isso já trouxe um impacto gigantesco para a cidade, que é a redução do tempo de abertura de empresas de baixo risco. E isso representa 80% das empresas que são abertas no estado de São Paulo, que representa, acho que, quase 60% do Brasil inteiro. Então, a gente já está falando esse pessoal já foi impactado, esse cidadão já foi impactado. Então, o Empreenda Fácil está garantido, porque ali a gente já vendeu. Muda o governo, muda o ciclo, a iniciativa já está ali. A gente não tem como voltar para trás. Então, está digitalizado, vai seguir. Acho que o grande diferencial está em você saber trabalhar os ciclos de entregas para que você priorize fazer entregas que torne irreversível a sua estratégia de digitalização. E mostrar a questão de TI como plataforma. TI não é só um site, não é só um sistema. O trabalho do escritório, quando a gente está em um projeto transversal, eu acho que o que a gente menos faz é controlar o cronograma. É muito discutir solução, alinhar expectativas, porque quando a gente está na prefeitura, ninguém é dono de tudo, de uma regra só. Então, eu vou abrir dados com API. Eu não sou dona das APIs. Então, eu fazer a estrutura técnica para disponibilizar APIs para desenvolvedores trabalhar, ok, um mês eu entrego. Agora, qual a estratégia de governança para eu publicar essas APIs? Como que eu convenço as secretarias a comprar o meu projeto e abrir as suas APIs, deixar a gente ser o guardião, a vitrine? Então, aí está o diferencial. É você fazer esse alinhamento, você promover, fazer com que as pessoas entendam qual que vai ser o resultado daquela entrega. Porque se a gente levar a TI como simplesmente um custo, uma plataforma que vai ter que comprar, vai ter que ter analista aqui, vou ter que levantar requisito, você nunca vai conseguir trazer essas pessoas. E o fazer, entregar projeto, fazer tecnologia em TI é motivação, é fazer as pessoas encontrar a sua ideia, é mostrar resultado e pequenas entregas, pequenos ciclos de entregas, que aí você consegue tornar irreversível a sua proposta. Obrigado, Sara. Bom, eu falei inicialmente que toda a parte relacionada às novas tecnologias e às evoluções tecnológicas, elas sempre me parecem o topo do iceberg, a parte fora d'água do iceberg. Embaixo está toda a parte da cultura organizacional, toda a parte do mindset de como fazer com que as pessoas estejam preparadas para isso, de como trabalhar a mudança dentro do setor público para que isso aconteça. A gente sabe, Samuel, que a prefeitura é talvez um dos mais ou talvez o maior case de sucesso de implantação do projeto do processo eletrônico. usando uma ferramenta pública, aberta, que já está em praticamente 400 entes dentro do país inteiro. Se não me engano, hoje são 385. E a ideia, eu queria que você contasse um pouco dessa parte que eu comentei debaixo do iceberg, de como trabalhar não só a capacitação das pessoas, mas a mudança de cultura organizacional que é necessária para impactar, para essas mudanças que são tão impactantes no setor público e que tem o grande objetivo de sempre, que é impactar e melhorar a vida do cidadão. Bom, boa tarde. Nós, lá na Secretaria de Inovação e Tecnologia, lideramos o projeto de implantação do processo eletrônico. Consiste em uma modernização do processo administrativo da prefeitura. Para quem não sabe, muita gente não sabe quando está de fora, processo administrativo é uma pastinha. Uma pastinha que tem papel dentro. Cada pastinha tem, em média, 300 folhas e um processo pode ter 90, 100, 200, milhares de pastas, milhares de volumes, que a gente chama. Isso produz um volume de papel imenso. O nosso arquivo administrativo, por exemplo, tem mais de 20 milhões de processos arquivados, o que faz com que ele fique bem pesado e comece a afundar com o peso do papel. Por conta disso, a gente precisa, primeiro, parar de gerar mais papel, depois, lidar com o papel que a gente já gerou. Nessa primeira frente, que é parar de gerar novos processos em papel, nós adotamos o Sistema Eletrônico de Informações, o SEI. É um sistema criado e cedido gratuitamente pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, lá do Juiz de Curitiba. e ele já foi cedido, como o André falou, para mais de 300 órgãos públicos no país, de todos os três poderes, todos os três níveis administrativos. E nós temos 120 e tantos mil servidores públicos hoje, distribuídos em mais de 70 órgãos e entidades da administração, incluindo autarquias, fundações, secretarias, subprefeituras, empresas públicas. e todo mundo tem que usar a mesma instalação do SEI. Portanto, o projeto de implantação do Sistema de Processo Eletrônico envolve não só a Secretaria da Fazenda, que foi a primeira a implantar, mas todos os órgãos. E cada órgão tem uma realidade muito específica. A Secretaria de Educação tem umas 80 mil pessoas que estão dando aula na sala de aula, dando aula para as crianças e não mexem com o processo administrativo. Mas, em algum momento, vão mexer. Quando elas precisarem trabalhar com o SEI, elas vão precisar ter acesso à internet dentro da escola. Uma coisa que a gente não tem em geral ou não tinha até pouco tempo atrás em uma conexão com banda larga, um computador com menos de 12 anos de uso. Coisas desse tipo que são muito básicas para quem está frequentando esse espaço aqui, mas não são muito básicas para a administração pública. A gente tem as unidades básicas de saúde, a gente tem as circunscrições regionais, as diretorias regionais de ensino, a gente tem uma estrutura administrativa muito grande, muito complicada. Agora há pouco, a nossa secretária junta estava falando sobre o perfil de gênero dos servidores, mas ela não falou do perfil de idade. Nossa idade média do servidor é de 55 anos de idade. São pessoas que entraram há muito tempo na administração pública e não necessariamente usam o computador diariamente, não necessariamente usam e-mail e agora vão ter que fazer o que elas fazem em papel no computador. Tem gente na prefeitura que tinha a única função de protocolo e transporte de processos. Hoje, essas pessoas vão ter que fazer outras coisas, porque nós temos processo eletrônico. Então, como que é o nosso processo de implantação? Ele começou em 2014, ainda não terminou, 2019, ainda a gente está no caminho de terminar. Temos várias frentes de atividades. A primeira frente, capacitação, naturalmente. Ensinar as pessoas a usar o sistema, mas muitas vezes ensinar as pessoas a usar computador. Ligar o computador, abrir o navegador, mostrar o sistema, depois simular com elas tudo o que a gente tem que fazer passo a passo. Não é reensinar as pessoas a trabalhar, mas até que acaba sendo, porque quando você tira o suporte papel e coloca uma tela brilhante na frente dela, o que eu faço agora? Mas chegou um processo, o que eu faço? Para onde eu mando? Vai mandar para o mesmo lugar que mandava antes, só que em vez de juntar, carimbar, numerar, chamar o malote, tem que apertar enviar processo para a unidade e tal, ponto. Segunda frente, a gente faz a operação assistida. Virou a chave, a partir de 1º de janeiro, licitações e pagamentos são feitas no sistema eletrônico. A gente vai até o órgão, fica do lado da pessoa e faz, ok, recebeu um processo, como é que faz? Clica aqui, coloca esse conteúdo, manda para frente, está seguro? A gente vai para o outro setor e assim por diante. Uma terceira frente que é muito, muito importante para garantir o mindset das pessoas é o endomarketing, ou que inclui também a comunicação institucional, informativos, newsletters, eventos, infográfico, boas práticas, pequenos manuais, um monte de ações concatenadas de comunicação que fazem com que as pessoas comecem migalhas sabendo que, olha, o CEI está chegando, o processo eletrônico está chegando aqui. No primeiro momento, a pessoa fica surpresa, não, faz 20 anos que eu trabalho aqui, 20 anos das pessoas falando que vai ter processo eletrônico, só que agora vai ter. Aí elas se desesperam e começam a ficar nervosas e boicotam o projeto, até que elas experimentam e veem que, olha, realmente não é tão difícil, olha, realmente é mais difícil fazer isso no papel do que no CEI. No CEI, de repente, é um pouco complicado no começo, mas o meu processo é muito mais rápido. A gente tem casos em que, no primeiro ano de implantação, o tempo de determinado processo reduziu em 50%. No segundo ano, reduziu para 90%. Processos que levavam 220 dias, hoje duram 21, 22 dias. Por quê? Porque as pessoas conseguem entender que a lógica do processo administrativo eletrônico é melhor, é diferente, dá para você fazer mais coisa do que fazer no papel e elas continuam redesenhando os processos. Isso empurra para toda a administração uma celeridade, uma modernidade que começou ali no processo administrativo que é o cerne da atuação do poder público brasileiro. Por conta do processo ser eletrônico, hoje vocês, cidadãos, podem entrar na internet e consultar a qualquer momento o conteúdo de qualquer processo público sem pedir vistas. Vocês conseguem fazer solicitações para a prefeitura de casa. Vocês não precisam mais ir para a praça de atendimento para pedir um monte de coisa que vocês pediriam antes pessoalmente. E isso vai ficar mais e mais eletrônico com o passar do tempo. Hoje, mais ou menos 92% dos processos administrativos novos começam em meio eletrônico. Esses 8% estarão em meio eletrônico no decorrer desse ano. Os cidadãos vão começar a sentir mais e mais essa diferença. A administração pública vai ficar mais rápida, mais responsiva e a gente espera que os outros projetos estratégicos de tecnologia sigam nessa mesma atuada. Obrigado. Samuel. Você comentou sobre a parte específica do endomarketing e a gente sempre imagina que na abrangência que tem a prefeitura e na dimensão que tem a prefeitura toda a parte relacionada à comunicação seja muito importante, seja fundamental para fazer a mensagem chegar em todas as pontas e em todo mundo que tem que ser ouvido e tem que ser atingido pela política pública. Do ponto de vista, voltando especificamente para a parte da transformação digital. Douglas, queria que você contasse um pouquinho dessa iniciativa ou das iniciativas que a gente tem e que o pessoal tem conduzido na prefeitura dentro da Secretaria de Comunicação com esse viés, com viés de fazer a informação chegar de forma mais qualificada e mais direta e de uma maneira mais atualizada para os cidadãos, além dos servidores. Boa noite, pessoal. Meu nome é Douglas, eu trabalho na Secretaria de Comunicação e eu gostaria de mostrar para vocês o que foi feito para fazer a reformulação do projeto dos sites da Prefeitura de São Paulo. Esse projeto é muito interessante, a gente vê que o ponto inicial dele, o ponto de partida, foi uma simples solicitação. Então, a solicitação que a gente recebeu há dois anos atrás foi da Secretaria de SMPED, do CID, que não pôde comparecer, mas a solicitação da Secretaria dele foi precisamos que o site da Secretaria de São Paulo seja acessível, o que não era dois anos atrás. Então, pessoas que precisavam utilizar leitores de tela, eles não tinham a menor condição de utilizar o site da Prefeitura, o que isso, esse ano, a gente pode falar que é uma coisa absurda, um site não ser acessível. E foi então que a gente começou um trabalho e a gente viu que a coisa era um pouco maior do que só tornar os sites acessíveis. esse daqui é só uma parte da equipe da galera que trabalhou em cima do projeto que ajudou a gente. Então, teve diversos setores, tanto a Prodan, Smith, Secom, SMPED, a Prodesp, a gente tem uma ajuda de muita gente, o pessoal da W3C também acompanha a gente fortemente para tornar o site da Prefeitura de São Paulo acessível. E esse daqui é o passo a passo do que aconteceu. Bem, para a gente que trabalha, para todo mundo que trabalha em empresa e tudo mais, só uma pergunta anterior, tem desenvolvedor ou alguém de infra aqui? Aí, galera. O que acontece? Por mais que a gente desenvolva ou implemente dentro da nossa empresa um sistema extremamente robusto, um sistema muito bem infraestruturado e adequado, a gente não vai obter sucesso se a gente não conseguir mudar a cultura dentro da empresa. Então, antes da gente colocar o sistema, a gente tem que trabalhar o mente e a forma do nosso usuário trabalhar. E foi então que a gente começou o trabalho com o manual de boas práticas. Então, foi a forma que a gente conseguiu atingir, foi feita uma palestra para poder demonstrar para as pessoas, para os publicadores de conteúdo, como eles deveriam publicar o conteúdo de forma que leitores de telas e pessoas com necessidade especiais pudessem utilizar o site da prefeitura. Esse tipo de publicação é uma linguagem mais adequada e também utilizar o alt da publicação de imagem, colocar uma descrição de forma correta, porque quando a gente fala de acessibilidade, tem lá a foto de uma paisagem. Eu não vou simplesmente falar foto do Ibirapuera, eu tenho que descrever o que está naquela foto. Então, quando eu faço a publicação, eu descrevo foto de um parque com grama verde, árvore com lago de fundo. Essa é a verdadeira descrição do audiovisual. E depois, a gente trabalhou com toda a prefeitura, galera, foi um trabalho gigantesco, porque hoje a gente tem na prefeitura de São Paulo, 700 pessoas publicadoras de conteúdo, a gente está falando de subprefeituras, de secretarias, é muito conteúdo sendo publicado todos os dias. e a gente trabalhou no workshop. E logo na sequência, a gente começou a modernização do nosso CMS. Então, aí sim, a gente teve o apoio da W3C para colocar a mão na massa. E aí, a gente começou a ver os problemas, porque não era simplesmente a gente colocar tag HTML e trabalhar o site com semântica e tudo mais. Todo o sistema, ele não foi atualizado, ele foi implementado em 2004, só que desde 2004, ele não sofreu nenhuma atualização. Então, a gente estava falando de 10 anos sem manutenção em um sistema. E algo, um processo totalmente antiquado, era Ctrl-C, Ctrl-V, demorava praticamente duas horas para a gente poder subir o sistema nos servidores, em produção. E a gente reformulou tudo isso, porque antes de você começar a mudança, a gente tem que organizar a casa. Então, a gente tem que organizar e colocando metodologias ágeis, colocando servidor de homologação em Docker, colocando o Git para poder versionar o sistema, Jinx para poder fazer o CI e o CD, que é o Continuous Integration, o Continuous Deploy. E todo aquele processo que demorava duas horas para subir para a produção, hoje ele é feito literalmente em cinco minutos. Ao clicar de um botão, eu consigo subir algo para homologação ou subir algo para desenvolvimento. E aí você fala, por que isso? Por que você precisou mexer em todo o processo de desenvolvimento? Por causa da equipe. Lá a equipe é reduzida, a gente tem dois design e um desenvolvedor. Então, a gente está falando de um site que tem oito milhões de acessos mensais e são 57 sites. Então, é um site principal e dentro dele, internamente, da Secretaria de Subicipe e Prefeitura, são 57 sites. A gente dá suporte para isso hoje com esse tamanho de equipe. Então, para isso que eu preciso arrumar a metodologia para poder tratar isso de uma forma mais adequada. e aí teve a melhoria e com isso, olha que interessante, daí eu acho que é a melhor coisa. Quando que você vai pensar que implementar acessibilidade no sistema da Prefeitura, no seu site, vai te gerar redução de custo? Sabe, isso é um pouco confuso, porque você pensa que mais mão de obra vai demandar mais custo. Mas a gente teve, porque com essa mudança, essa revisão de todo o processo, houve a atualização da versão do PHP, que era 5.4 para 7, e o interessante é que nos testes ela se tornou quatro vezes mais rápido. Com isso, a gente não precisou de tantos servidores para suportar essa massa de 8 milhões de pessoas mensal. Então, a gente reduziu o nosso contrato, fazendo uma redução de custo nos nossos servidores. E aí, depois, a gente viu que a gente conseguia ir mais além. se vocês já sabiam que é possível eu monitorar quantas pessoas estão utilizando o meu recurso de acessibilidade dentro do meu site, foi algo, hoje, na verdade, eu não vejo ninguém fazendo isso, mas é possível através do Google Analytics. A galera, ela normalmente coloca, torna o site acessível, mas eu não tenho noção do meu público. Poxa, quantas pessoas que estão utilizando o recurso de acessibilidade? É interessantíssimo você ter esse recurso, porque se teve mão de obra, eu preciso ter um retorno disso e mensurar isso. E com o Google Analytics a gente consegue efetivar isso. De forma técnica, é muito simples. A única coisa que a gente faz é monitorar o evento tab. Então, toda vez que a pessoa clica o tab, ele gera um clique e fala, alguém está utilizando o recurso de acessibilidade. Hoje, no site da prefeitura, 0,3% dos acessos desses 8 milhões estão utilizando o recurso de acessibilidade. Pensa no número 8 milhões, então, é um número muito expressivo, muita gente utiliza. Bem, e aí depois a gente trabalhou a parte de responsividade e de acesso mobile, porque quando a gente fala acessibilidade, a gente não está pensando só em pessoas que têm deficiência, a gente está pensando no nós, cidadãos, que também não tem, a todo mundo. Vamos imaginar que alguém tenta acessar um site por um celular. se ela não conseguir acessar, significa que seu site não é acessível. Mas ele não é acessível porque a pessoa não vai estar conseguindo acessar através de um dispositivo mobile. E aí a gente fez um trabalho que é o AMP para agilizar o acesso à internet e o RICCARD, que é uma tecnologia muito interessante que onde a pessoa pesquisa a informação dela a primeiro princípio, ela vai primeiro no Google, ela não vai no site da prefeitura e digita lá no campo busca o que ela quer. E com o RICCARD a gente trabalha a parte de SEO do site, tornando ele o ranqueamento da informação muito mais importante. Bem, pessoal. Obrigado, galera. Obrigado, Douglas. Enquanto a gente volta aqui para a nossa formação, original. Eu queria agradecer a participação dos nossos panelistas aqui e dizer que esse é um pouquinho de algumas iniciativas importantes, de alguns aspectos dessas iniciativas que estão relacionadas com transformação digital dentro da prefeitura. E agora a gente queria abrir para quem quiser perguntar alguma coisa, para quem quiser questionar ou saber mais, a gente está à disposição aqui para as perguntas de vocês. tudo bem? Boa noite. Boa noite. como o Fernando falou, na verdade, acho que não foi nem o Fernando, eu acho que hoje o principal impacto que a gente tem é a cultura, porque a média de idade no serviço público é muito alta. não só no serviço do servidor, como também quem busca o serviço nas prefeituras. Como é que a gente poderia trabalhar para melhorar o impacto inicial dentro do serviço público com os servidores? Como a gente poderia estar implantando isso de uma forma menos drástica? Porque o impacto é muito grande inicialmente. Eu já tive essa experiência e não foi nada legal. Obrigada. A gente pode falar um pouco cada um sobre essa questão. A parte da governança que eu trato mais é um pouco mais sobre comprover os serviços de TI adequados. Então, eu foco muito do ponto de vista do servidor de tecnologia e, por consequência, essa pessoa atende os demais servidores que têm a questão da idade. A gente tem no nosso dia a dia o trato com essas pessoas e o que a gente entende é que você tem que ter a calma, a persistência e entender o outro lado, o ponto de vista. Aquela pessoa é quem manteve a prefeitura funcionando por muito tempo já. Ela está acostumada a fazer aquelas coisas da forma que ela faz e é assim que para ela dá certo. É assim que ela está acostumada a ver funcionar. Então, eu entendo que quando a gente fala gestão de mudança, mudança organizacional, a gente tem que ter a persistência, fornecer meios a essa pessoa a entender que a mudança é benéfica e a gente prover os recursos para que ela consiga absorver essa nova forma de trabalho. Aí, acho que o Samuel pode dar um caso um pouco mais específico sobre isso. Na implantação do SEI, a gente encontrou vários perfis de servidores, perfis de servidores públicos que foram as nossas interfaces durante esses quatro anos de projeto. A gente tem pessoas mais conectadas com os gabinetes, a gente tem pessoas mais lotadas lá na ponta, no atendimento ao cidadão, a gente tem pessoas mais intermediárias, também tem uma variação de idade, tem um pouco de variação de gênero dependendo do órgão, mas o principal foi o fator etário mesmo, a idade. Para cada tipo de perfil, a gente tem um conjunto de estratégias diferente para poder fazer a mudança acontecer. O que a gente faz é gestão de mudança todo dia. E a mudança tem que acontecer para cada perfil no tempo que cada perfil exige, demanda, porque para alguns perfis de servidores a gente precisa de menos incentivos, por exemplo, menos informações. A gente dá um conjunto de informações, um conjunto de recursos e eles vão em frente sozinhos. Para outros, a gente tem que demorar um pouco mais, dar mais treinamento, dar mais recursos mesmo em estrutura, computadores, scanner, mais a operação assistida, deixar mais tempo, escalonar mais as datas de entrada do sistema. A gente faz de tudo para tentar fazer com que a mudança seja o menos traumática possível. Algum trauma vai ter, é inevitável para todo mundo envolvido. Agora, de fora da prefeitura, você fez uma observação importante, o cidadão também não necessariamente está preparado ou está afim de fazer requerimento pela internet. O atendimento permanece o mesmo. O cidadão que não tem computador, que não tem acesso à internet ou que prefere ir até a praça de atendimento para ser atendido, vai continuar fazendo isso, vai continuar contando com 156 por telefone, por aplicativo, pelo site. Vai poder continuar indo na praça de atendimento e gerando o seu processo. Só que em vez de levar um calhamaço de documentos e deixar lá, esse calhamaço vai ser digitalizado ou vai ser um calhamaço menor porque a gente aprende que não precisa de tantos documentos, tanta segunda via de documento que a gente já tem para abrir um processo. A gente precisa também pedir que ele traga em pendrive, que ele traga em mídia digital se ele tiver condição para isso. Enfim, a tarefa de se adaptar é da administração pública, não é do cidadão. A gente tem cinco minutos, pediu para você. Tem tempo, acho que para mais uma pergunta? Aqui. Meu nome é Carlos, eu sou de São Paulo, capital. Primeiro, parabenizá-los pela questão da evolução do portal, do site. Eu sou um consumidor, vejo que muita coisa bacana lá acontecendo e disponível. Minha pergunta é no geral para vocês. Como vocês estão planejando abrir algumas funcionalidades do site, do portal, para que as empresas integrem seus softwares a vocês? Boa noite. Então, a Prefeitura de São Paulo tem um site chamado Dados Abertos e nesse site tem uma infinidade de informação e todas de formas acessíveis. A maioria está em CSV e uma coisa que eu tenho notado na Prefeitura de São Paulo, como eu trabalho lá, é que diversas secretarias estão desenvolvendo APIs e divulgando ela para poder fazer essa integração. Então, a API que libera o Informa de Jensen, que é a forma ideal para nós desenvolvedores, ela está acontecendo. Está acontecendo, um ritmo está legal, está bem bacana, mas no site de dados abertos já tem muita informação lá publicada. Só não é integrado, mas em CSV é só converter e jogar para o banco de dados. E queria convidar a todos aqui essa reformulação do site da Prefeitura de São Paulo que eu mencionei, ela ainda está acontecendo. É algo que está sendo desenvolvido e hoje aqui na Campus Party no estande da Prefeitura a gente está fazendo a consulta pública do reformulação do site da Prefeitura. Então, lá vai ter um layout onde vocês vão poder opinar. Estou convidando a todos para poder dar a sua opinião. Imagina você entrar no site da Prefeitura de São Paulo daqui a um ano e ver uma mudança que foi você que opinou. Falar, meu, que legal, eu que fiz essa mudança aqui foi minha. Então, a opinião de vocês que vão utilizar o site é de extrema importância. Por isso que eu queria convidar vocês para ir lá fazer uma visita. É coisa de três, quatro minutos tomar um café com a gente para ter um papo e para ajudar a gente no desenvolvimento do site da Prefeitura. Obrigado. só. Seu nome, como é? Carlos, a gente tem uma iniciativa que estamos trabalhando fortemente porque não é só iniciativa, é um sonho de todos nós que é trabalhar a abertura de dados. Só que, como a gente falou, entregar projeto na Prefeitura é bem fácil. Esse mapeamento do impacto de você entregar qualquer coisa para a sociedade ele não é curto. Então, a gente não quer colocar a vitrine de APIs na praça e o desenvolvedor ter problema para consumir, a gente não dá a documentação adequada, a gente ter problema de estar abrindo dados que não pode. Então, é todo um alinhamento que tem que ser feito para que a gente esteja de acordo com a lei, que a gente forneça uma API de qualidade porque a gente sabe como que é o público, a gente é de TI, então quem está trabalhando nisso sabe como é, quem vai consumir. A gente fica puto quando vai consumir a API que sai do ar, aí está lá no meu aplicativo e meu aplicativo começa a tomar um monte de pau, um monte de crítica lá na loja virtual porque eu estou consumindo a API zoada. Não é isso que a gente quer, então a gente está trabalhando aí desde a parte de governança, de como que a gente vai fazer a publicação desses dados, a gestão da mudança, mas é uma iniciativa muito forte, tem o apoio de todo mundo, de todo mundo que tem que apoiar está lá e logo a gente espera ter novidades, né André? Então pode ficar tranquilo que vai ter. O nosso sonho aí é ter muitas APIs para vocês aí para brincar e ajudar a gente a trabalhar esses dados porque a gente não tem mão de obra, não tem condições de fazer o que pode ser feito, né? Então a galera de TI vai ajudar a gente a agregar valor a essa joia porque é joia que a gente tem lá para abrir para vocês. Tá bom? Bom, a gente infelizmente está com o tempo estourado, a gente vai estar aqui do lado ainda para responder, eu sei que tinha pelo menos mais duas perguntas para acontecer, mas nesse momento queria agradecer a todos, a participação de todos, agradecer aos nossos panelistas aqui que puderam ajudar a gente a entender um pouquinho mais esse processo de transformação digital da prefeitura. Muito obrigado a todos aí pela participação. Obrigado.